. 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 só com os dedos e com a mente né? com a mente é cara faz muito tempo que você descobriu que você era um artista? cara na verdade um artista ele já é artista desde quando nasce já nasce artista você vem na verdade a vida vem te dando uns cliques né cara vem mostrando o que você é né porque nós temos um nós temos uma trajetória aqui nessa existência e é realmente é isso mesmo cara já nasce com o dom já né? você vai descobrindo só vai aprimorando né? você vai aprimorando descobrindo você vai sendo aplicado né cara tá sendo desafiado pela vida? sim a vida é muito massa quando você aprende a viver ela né? é eu me descobri quando eu peguei estrada a primeira vez eu falei assim não eu sou estradeiro sou cochileiro da hora você gosta da liberdade você é livre sim eu sou homem livre tem as minhas responsas né cara mas eu sou homem livre então você não pensa em ser um artista famoso só quer viver livre não pensa em... cara nenhum artista cara o artista que o artista ele não quer ser famoso ele quer só mostrar a arte dele tá ligado? é porque a arte cara pelo Aurelio pelo que eu pesquisei é a faculdade do ser humano de criação quando você cria alguma coisa você é um artista tá ligado? sim e é o seguinte brother eu não quero ser famoso porque é que nem quando você faz um filho né cara você não quer ser famoso porque você fez um filho né cara mas você quer passar pra ele aquilo que você tem de melhor então é tá certo o que eu tenho de melhor cara é o amor que eu tenho cara por aquilo que eu faço tá ligado? é com certeza isso aí é o mais importante né não tem preço né como você disse agora não há dinheiro que pague então o que você mais gosta de fazer é pintar quadro cara vamos pra você na verdade tudo que eu faço brother eu faço com amor tá ligado? eu tô marcado de mancha aqui porque eu tava construindo tá ligado? construção civil é o que eu amo fazer também é atender porra cara se eu soubesse fazer o que você faz jamais eu ia ficar me lascando mas que cara é da hora você fazer um trampo você construir o sonho de alguém tá ligado? é é da hora porque construção civil cara você tá construindo o sonho de alguém tá ligado? as vezes os caras juntam maior grana aí pra poder fazer o fazer o porra um espaço pra ele poder viver tranquilo com a família dele então e geralmente falo pra vocês né construtor é uma raça louca né é você não vê um construtor são você só vê construtor maluco é é vai equipado lindo e quem quiser procurar o seu trabalho aí, sua arte como que faz? cara tem facebook? tem alguma tem um facebook tem um facebook tem um facebook facebook é michaelalves maicaelalves maicaelalves segue lá galera agora vou fazer cara uma árvore aqui em homenagem a minha terra né que é o paraná então é é um pinheiro uma pinheiro? maralcara vou fazer uma aqui aqui ó quem é do paraná aí ó comenta aí embaixo já 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 segue o maicaelalves lá também dá uma força lá pro rapaz o artista grande artista o maicaelalves quem gosta de um pinhão aí ó tá aí ó uma pinha aí ó é muito bravo uma lembrança aí uma referência aí ao meu estado tudo é que eu falo pra vocês né cara depois que você se torna mochileiro é cara qualquer lugar é a tua casa tá ligado então é isso que é bom né sendo feliz é o que importa né cara você tá fazendo o que ama não tem preço só com os dedos hein galera com os dedos e com o que maicael? só os dedos e a mente né? coração coração também três coisas e aí é o bicho tomando uma água aqui né cara aqui aqui lá tem muito isso aí? cara cara tem cavalo pra caraca cara a serra que você insiste né cara o mato né cara tem que ter um cavalo tem que ter um cachorro né cara é é é desenhar vou colocar a escritura dele ali maico alves olha isso galera maico alves dá um joia aí maico top véi olha isso aqui caramba muito top parabéns pelo trabalho aí maico eee muito top olha eu achava que era parabéns 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 grande artista grande artista